A Estátua da Liberdade é com certeza um dos monumentos mais famosos de todo o mundo. E apesar dela ficar em Nova York, nos Estados Unidos, seu significado rompe todas as fronteiras. Ela é o símbolo da liberdade, da liberdade de expressão, de pensamento, liberdade religiosa e da abolição da escravidão que o ser humano conseguiu conquistar diante das antigas monarquias europeias que moldavam a sociedade da forma com que elas queriam. Mas você acredita que tem gente que fala que a Estátua da Liberdade é um símbolo de adoração a Lúcifer, a Satanás e os Estados Unidos é o lugar de toda a perdição do mundo? Mas será que isso é verdade? Bom, nesse vídeo eu vou contar pra você toda a história por trás da criação da Estátua da Liberdade que foi dada pelos franceses aos americanos, simbolizando uma grande conquista da humanidade. Vou te mostrar todos os símbolos que estão dentro da estátua, como a tocha, esse livro, essa coroa em cima da cabeça e você vai ver que isso tudo tem referências em antigas culturas de civilizações bem primitivas como os gregos, egípcios, sumérios, romanos que é onde os construtores da Estátua da Liberdade buscaram referências pra criar esse ideal de liberdade e de iluminação que está conduzindo o mundo para a melhoria das condições de vida das pessoas. Tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui, então vem comigo! Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, o meu nome é Renato Generoso e esse aqui é o canal Saber Mais, onde produzimos vídeos de história e de outros conhecimentos também que não são divulgados na grande mídia pra que a gente consiga ter um entendimento maior do passado pra poder tomar conclusões sobre o futuro e o presente. Então se você curte os assuntos que eu falo aqui, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Não esquece de deixar o seu comentário assim que você acabar de assistir esse vídeo aqui e claro, deixa o seu like pra me fortalecer, beleza? Mas agora, sem mais delongas, se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. Em 1885, surge na França, dentro da cabeça de um escritor e historiador famoso na época chamado Édouard Laboulaye, a ideia de dar um presente aos americanos. Um monumento, símbolo de um movimento que estava acontecendo no mundo. Os franceses do outro lado do Atlântico queriam dar um presente pros Estados Unidos e pra você entender o porquê disso, temos que entender um pouco de como era o mundo naquela época. Esse é o momento da história pessoal que com certeza mudou toda a história da sociedade humana. A partir dos anos 1600, 1700 e 1800, que é onde se passa essa história, as Américas aqui já tinham sido descobertas e estavam sendo colonizadas pelos reinos europeus católicos que já eram grandes potências mundiais. Já tinha passado muito tempo na história da civilização humana que surge lá no Oriente Médio e se espalha por toda a Europa, pela Ásia e pelo norte da África. Porém, por vários motivos, a África subsaariana e a América teve um atraso no seu desenvolvimento e não acompanhou o desenvolvimento que acontecia no Oriente Médio, no norte da África, na Europa e na Ásia. Por vários fatores que não cabem aqui nesse vídeo. Portanto, quando os europeus chegaram na América, eles já eram muito mais desenvolvidos com armaduras de placa, com armas de fogo e os homens na América viviam ainda em condições como caçadores-coletores, bem primitivos, como indígenas. Com exceção de alguns pontos como os impérios Inca, na América do Sul, o Império Maia e o Império Azteca, na América Central, na região do México, que eram impérios já mais organizados, desenvolvidos, porém nem perto de ter os avanços tecnológicos que se tinha na Europa, que era, nesse momento da história, a região onde tinham os reinos mais avançados de todo o mundo. Tecnologicamente falando, em desenvolvimento de sociedade, em desenvolvimento científico, de avanços e, principalmente, de homens brilhantes. Esses homens brilhantes começaram a surgir mais ou menos ali, 1500, 1600 a.C., na época do Renascimento, que deu origem, então, à Revolução Científica. Leonardo da Vinci, o homem que inventou o futuro, Nicolau Copérnico, Johannes Klepler, Galileu Galei e Isaac Newton começaram a fazer descobertas sobre o universo que ajudaram o ser humano europeu a entender um pouco mais sobre o funcionamento da natureza e do cosmos. E, assim, a sociedade começa a passar por uma mudança na sua forma de ver o mundo. Até 1600, 1700, pessoal, quem mandava na sociedade europeia, vamos pensar focando na sociedade europeia, porque são eles que colonizaram as Américas e deram origem a nós. Nossa sociedade vem muito da Europa e, principalmente, do cristianismo. A igreja, desde o ano 476 d.C., depois da queda do Império Romano, ela passou a ter um papel muito importante na Europa, ajudando os bárbaros a organizar a comunidade das pessoas que eram cristãs, a construírem seus reinos e a evitar revoltas. Esses reinos, no futuro, foram se desenvolvendo e os bárbaros foram construindo reinos poderosos que deram origem ao reino da França, reino da Inglaterra, da Alemanha, reino da Hungria, reino da Polônia, reino da Espanha, reino de Portugal e por aí vai. Esses reinos, pessoal, foram tendo uma conexão muito forte com a igreja. Isso acabou construindo uma sociedade em que a igreja e os reis, as monarquias europeias, eram detentores de todo o poder. Eles detinham o poder legislativo, executivo e judiciário, tudo na mão da igreja e das monarquias europeias. A igreja, durante todo esse tempo, durante mais de mil anos, era quem dava a educação às pessoas. Ela controlava a história e o que seria ensinado às crianças e às pessoas, que era um direito de uma pequena parte da população. Mais de 90% da população europeia não tinha direito a estudar, a ter uma propriedade, de ganhar dinheiro, de prosperar na vida. E para evitar revoltas, os reis europeus, as monarquias europeias, usavam o discurso do direito divino, onde eles diziam que eles foram escolhidos por Deus e por isso que eles eram reis e eu era pobre, você era pobre, porque Deus quis assim. E assim, a sociedade crescia ouvindo isso, aprendia isso e não se rebelava. Era uma verdadeira forma de controle da população. Não existia os direitos humanos, não existia tolerância religiosa, uma pessoa não podia acreditar no que quiser, não podia estudar o que quiser, não podia ser o dono do seu destino. E tudo o que era diferente ou que não seguia o que as monarquias falavam era algo do diabo. Inclusive, isso motivou o movimento antissemita contra os judeus, que a Igreja Católica condenou durante muito tempo na Idade Média, e também as mulheres que não queriam se submeter a isso, e claro, aos negros e africanos. Que segundo as monarquias europeias e a Igreja mereciam ser escravos dos homens brancos, porque a pele escura, segundo eles, era um sinal de maldição. E como eu disse a vocês, tudo começou a mudar quando a ciência começou a surgir. Esses homens que eu falei, cientistas, começaram a descobrir que explicavam o mundo de uma forma diferente daquilo que a Igreja e os reis diziam. Isso trouxe um movimento muito grande de clareza nas pessoas, de iluminação das pessoas. Elas começaram a entender, por exemplo, com o surgimento do telescópio, começaram a ver planetas e começaram a ver que não existia um rei, um deus, em cima da Terra, sentado num trono, um ser físico, olhando quem iria viver, quem iria morrer. Isso mudou tudo, porque era assim que as pessoas acreditavam naquela época. Muitas pessoas começaram a, então, divulgar esses conhecimentos, divulgar essas descobertas científicas, propagar ensinamentos de liberdade de expressão, de democracia, que o direito divino que os reis diziam era injusto, que eles não mereciam estar no topo e o povo passar fome e viver na miséria, sem direito a estudar, prosperar, enriquecer, ter acesso a conhecimentos e, muito menos, tolerância religiosa de poder acreditar no que quiser. Esses filósofos iluministas começaram a surgir com esses ideais, contra esse antigo regime das monarquias europeias que limitavam o poder das pessoas, impedindo elas de ter, por exemplo, uma casa. A sociedade europeia começou a perceber que era uma falácia das monarquias e também da religião cristã. Muitos iluministas começaram a migrar para a América. Se você pegar a história dos Estados Unidos, o povoamento do território e a formação das colônias, é totalmente conectada aos iluministas, que migravam da Europa para a América e construíram os Estados Unidos. Em 1776, acontece, então, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, onde eles se revoltam contra o Império Britânico, que mandava naquela região, conseguindo, assim, a independência dos Estados Unidos contra a monarquia europeia inglesa. Eles fundaram o país Estados Unidos com esse estilo de governo, com democracia. Na verdade, isso não foi de um dia para o outro, mas esses ideais, onde o sistema iria ser dividido em várias partes, judiciário, legislativo, executivo, começou, então, a ser construído assim os Estados Unidos, com todos esses ideais de iluminação, do iluminismo. Os Estados Unidos foi um símbolo muito grande no mundo, de inspiração, principalmente, aos franceses, que fizeram, anos depois, a sua revolução, a Revolução Francesa, onde o povo da França derrubou a monarquia, invadiu o castelo do rei e cortou a cabeça do cara. Tamanha a revolta que o povo sentia naquela época. O tempo foi passando, a França ficou num caos total, depois dessa revolução, teve a vinda de Napoleão, as guerras napoleônicas. Enquanto isso, lá na América do Norte, os Estados Unidos cada vez mais fixavam sua autodeterminação, até que a formação dos Estados Unidos e a Guerra Civil Americana explodiu, dividindo o país entre Estados do Norte, com ideais iluministas, contra Estados Confederados do Sul, com ideais religiosos. Essa Guerra Civil entre Norte e Sul dos Estados Unidos, dividiu o país, mas o Norte venceu. E eles, assim, conseguiram abolir a escravidão dos africanos, só pra vocês terem noção. Quem lutou contra a escravidão foram os iluministas. Infelizmente, os religiosos lutavam pra ter o direito de ter escravos, só pra você ter noção. motivados pelo fanatismo religioso, que dizia que os homens negros eram inferiores aos homens brancos. Sim, isso é fato histórico, pessoal. Eu não tô aqui querendo difamar a igreja, mas isso é fato histórico. A América foi um exemplo para os iluministas de todo o mundo. E assim, os franceses decidiram criar um símbolo para presentear aos americanos. Alguns franceses, já vou explicar pra vocês, decidiram construir um monumento, e falaram com os americanos pra que eles cedessem o lugar. E assim, o lugar foi escolhido, e era em Nova York, próximo à ilha de Manhattan. E os franceses começaram a construção. Nos pés da estátua, tem uma corrente quebrada e uma algema, simbolizando o fim da escravidão dos africanos, que para os religiosos daquela época, era uma ideia ateísta, satanista. Eles viam isso como algo do mal, só pra vocês terem noção. A estátua tem vários simbolismos ocultos e inspirados em antigas culturas de civilizações. A tocha na mão da estátua é referência ao titã da mitologia grega Prometeus, que na mitologia grega era um herói que roubou o fogo dos deuses para dar aos homens, nas origens da civilização humana, dando aos homens a condição para que eles pudessem se desenvolver e construir sua civilização, e não ser mais lacaios dos deuses. Esse Prometeus, na mitologia grega, foi condenado por Zeus e foi preso. Essa história, inclusive, é algo que aparece muito semelhante à cultura antiga da Bíblia, onde a serpente deu conhecimento a Adão e Eva, só que ela foi considerada a vilã pela religião. O livro, na mão da estátua, é uma referência ao livre acesso ao conhecimento, que todo homem tem o direito de aprender, de estudar, de se alfabetizar. É um símbolo da divulgação do conhecimento científico, da razão, da análise aos olhos do mundo real e quebra das antigas superstições que a humanidade e a sociedade eram obrigadas a acreditar. Por exemplo, no fato de que nós somos seres onde existem uns superiores aos outros, algo que a ciência estudou e provou que é mentira. O livro é o símbolo da humanidade podendo acessar cada vez mais os conhecimentos, trazendo para nós tecnologias que estão melhorando a nossa medicina, encontrando cura de doenças e aumentando cada vez mais o tempo de vida das pessoas. E, infelizmente, ainda tem gente em pleno século XXI dizendo que a ciência é algo satanista. Se você pensa assim, meu amiguinho, eu quero te dizer, em vez de você, quando seu filho, sua filha ou quando sua mãe ficar doente, em vez de você levá-la no médico, leva ela no padre, no pastor, ou fica rezando para Deus e vê o que vai dar. A ciência está melhorando o mundo. E, claro, a principal referência está no topo da cabeça da estátua, nessa coroa, onde muitos dizem ser um símbolo da iluminação, do sol, de que é Lúcifer. Isso porque, na Idade Média, Lúcifer foi muitas vezes desenhado como essa espécie de coroa na cabeça, porque ele era portador da luz. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando para você que Lúcifer nunca existiu. Isso é um personagem criado no imaginário das pessoas que interpretaram os textos e as escrituras bíblicas de forma errada. Vou deixar um vídeo no final desse vídeo aqui para você entender mais sobre isso, onde eu falo um pouco a história de Lúcifer, da Grécia, a Bíblia. Isso não faz sentido algum, até porque, em várias pinturas, o próprio Jesus de Nazaré também aparece, com essa coroa simbolizando a iluminação de Jesus de Nazaré, o Cristo. Isso também aparece em muitas outras culturas e tradições antigas, como o titã grego Helios, o titã do sol na mitologia grega, que era o símbolo da antiga estátua do Colosso de Hordes, que foi uma das sete maravilhas do mundo antigo que existiu na Grécia e foi destruída por um terremoto. A estátua da liberdade não tem nada a ver com o diabo, mas essa iluminação faz referência à iluminação do entendimento que o conhecimento nos dá sobre a vida, sobre o universo, sobre a natureza, que nos permite entender mais sobre a nossa realidade, sobre o que nós somos. Que, inclusive, esse simbolismo aparece no Egito Antigo, como na deusa Ísis, sendo a mãezona dos deuses, que dava clareza e ensinamentos às pessoas, para que todo ser humano pudesse se desenvolver e alcançar o seu potencial máximo, através do quê? De conhecimentos do funcionamento do universo e da natureza, que, inclusive, também era ensinado pelo deus egípcio Thoth, que depois ganhou o nome de Hermetismo e Alquimia, que foi proibido ao longo de muito tempo por acreditar e ensinar que Deus, na verdade, é uma inteligência suprema que está dentro de todos nós, permeando toda a natureza, e não o ser físico que está acima de nós. E, curiosamente, o que a deusa egípcia, o que o deus egípcio Thoth ensinava, há 3 mil anos antes de Cristo, foi provado pela ciência. Isso é muito louco, né, pessoal? Se eles desceram dos céus, como dizem e tal, aí eu já não sei. Mas é fato que esses homens, se você quiser pensar assim, existiram e deram ensinamentos às pessoas naquela época. Tem gente que fala que eram demônios, anjos caídos, deuses que vieram do céu, alienígenas, enfim, não importa o que você acredita. Quem construiu a Estátua da Liberdade, se inspirou e buscou referências nessas antigas culturas milenares, que deram conhecimentos aos homens, às pessoas. A túnica da Estátua é baseada na antiga deusa romana Libertas, que era uma deusa ligada à abolição de escravos na Roma Antiga, que, inclusive, em muitas moedas do período pós-Cristo, aparece a figura dessa deusa. E todos esses simbolismos foram usados pelos homens que criaram a estátua, como Frederic Barthold, que foi o cara que escolheu o design. Gustave Eiffel é o próprio cara da Torre Eiffel, da França, que esteve por trás da construção da estrutura da estátua, da parte por dentro, a engenharia da coisa, e também conectado ao americano Richard Hunt, que projetou a base da estátua onde ela seria colocada. Todos esses caras, pessoal, eram homens que tinham essa filosofia de vida iluminista, essa forma de pensamento que era a favor da democracia, da república, do direito ao voto, da abolição de escravos, dos direitos iguais entre os homens, de ter sua religião, ter liberdade de fazer o que quiser, desde que não atrapalhe o limite do próximo, pelo direito de ter a própria propriedade, de enriquecer. Aos poucos, com as revoluções que o povo fez no mundo, para muita gente é um movimento satanista, que não sei o que, do mal, só que isso está evoluindo a sociedade, ajudando o ser humano a se desenvolver cada vez mais. Quem lutou a favor da abolição da escravidão foram as organizações como maçonaria, como os Illuminati, que muita gente diz estar atrelada ao satanismo. Se eles querem fazer um movimento para controlar os governos mundiais daqui para frente, eu não sei. Mas naquela época, eles salvaram o mundo. Se não, provavelmente, ainda hoje, a gente teria escravidão. Homens como Alexander Steffens, que era um dos líderes americanos dos Estados Confederados na Guerra Civil Americana, era um cara com ideais religiosos, que fazia discursos contra o homem negro, o preto, dizendo que o homem negro não é igual ao homem branco. E a escravidão e subordinação dos negros à sua raça superior, é uma condição natural de vida. E isso vem daquela crença, de que homens nascem porque são escolhidos por Deus, e outros não são, que vem da religião. Como vocês perceberam, esses ideais iluministas vêm desses caras que começaram a estudar conhecimentos antigos, como o hermetismo e a alquimia, que ensina que Deus está dentro de nós, por exemplo, que é uma força suprema da natureza, presente em todos nós, e por isso todo mundo é igual, tem direitos iguais, não existe ninguém melhor do que ninguém, e assim, todo ser humano pode se desenvolver e prosperar, tanto homens, seja ele de qualquer tipo, diferença que for, quanto as mulheres em igualdade. E muita gente diz que isso é maligno. Nunca, em toda a civilização humana, de 7.500 anos de civilizações, a humanidade evoluiu tanto, quanto nesses últimos 100 anos, 200 anos. Ou você acha que a vida antigamente era mais fácil? Pesquisa aí depois, como era o Brasil há 100 anos atrás, e como viviam os brasileiros nessa época. A humanidade está evoluindo, não só cientificamente, tecnologicamente, que faz melhorar a medicina, que fez melhorar as condições de trabalho das pessoas, os direitos trabalhistas, de voto, de igualdade, não só a violência diminuiu pra caramba, onde se morre muito menos pessoas, o preconceito é muito menor, onde as minorias, entre aspas, têm mais direitos, antigamente não tinha isso. A mentalidade das pessoas mudou, democracia, direitos humanos surgiu, sei que é meio falha o sistema, mas ainda assim, tem pessoas lutando pra isso ser justo, pra prender, pessoas corruptas, pessoas que faziam mal às pessoas, que matam as outras. E claro, pessoal, que quando essa quebra desse antigo regime acabou, ficou uma lacuna, né, de poucas pessoas com dinheiro, e muitas pessoas sem dinheiro. Só que a diferença é que agora, pelo menos, os que nascem sem dinheiro, com condições menos favorecidas financeiramente, podem prosperar. No mundo de hoje, por exemplo, um garoto de 18 anos, com a internet, com a música, ele pode prosperar, ganhar dinheiro, mudar a sua vida, a vida da família. É claro que não é perfeito, é claro que isso tudo fez surgir coisas ruins, o ônus e o bônus, fez surgir, por exemplo, o comunismo, o extremismo da esquerda, que inclusive fez desastres, como a União Soviética, que matou milhões de fome no Holodomor. É claro que tem coisas ruins, mas, se você for pesar na balança, hoje o mundo é um milhão de vezes melhor do que antigamente. E a Estátua da Liberdade é o símbolo disso tudo, dessa mudança que a sociedade passou, que está melhorando o mundo. Essa melhora do mundo tem a ver com o abandono do controle da religião nas pessoas, que como você viu aqui, a religião era junto ao Estado, ordenando as leis, o poder executivo, legislativo e judiciário, prendendo pessoas e julgando as pessoas como bem entender. E assim, conseguimos desenvolver as tecnologias que estão melhorando o mundo. E infelizmente, muita gente linka tudo isso com o movimento do fim dos tempos, que está levando o mundo para o apocalipse, que o mundo vai acabar, quando na verdade nós estamos levando o mundo cada vez mais para o progresso. O mundo está melhorando. E quem estuda um pouquinho da história, percebe isso. A internet só tem 20 anos, e ajuda o ser humano, por exemplo, a entender o que está acontecendo do outro lado do mundo, a estudar a história, a ver com seus próprios olhos o que está acontecendo, a ter acesso a conhecimentos, como o conhecimento da alquimia, que antes era proibido. As religiões diziam que era um conhecimento de magia. Inclusive, quando eu falo alquimia, você deve pensar, é magia, feitiçaria, e não tem nada disso, pessoal. Nada disso. A alquimia é um conhecimento que nos dá um entendimento sobre a vida, para nos ajudar, para ajudar o ser humano a alcançar a sua melhor versão. Nos ajudando a abandonar crenças, traumas e vícios, que nós vamos pegando ao longo da vida, que moldam a nossa mentalidade, nossos comportamentos, que impedem a gente de ser a nossa melhor versão. Então a gente consegue, através da alquimia, aprender a se libertar da vergonha, da timidez, por exemplo, só para você entender, do medo, das coisas que fazem a gente ser preguiçoso, procrastinador, das coisas que fazem a gente acordar sem ter ânimo na vida, abandonar todas as formas e comportamentos e hábitos que desenvolvem doenças. A alquimia ensina um verdadeiro estilo de vida para o ser humano conseguir viver mais tempo na vida, produzindo uma saúde mental, produzindo um ser humano cada vez melhor, para que o potencial máximo de cada um consiga se manifestar. É só o melhor Renato que eu posso ser, que conseguiria manifestar e construir a vida que eu quiser. E funciona assim com todo mundo, isso é o ensinamento da alquimia, beleza? Só que, como eu falei, tem muitas coisas que nós adotamos e aprendemos ao longo da vida, que a gente coloca no nosso jeito de ser, que atrapalha a gente de ser a pessoa incrível que nós poderíamos ser. E a alquimia ajuda a gente a se libertar de tudo isso, para a gente conseguir ser a nossa melhor versão. E isso, inclusive, era o transformar chumbo em ouro que eles falavam. Transformar uma pessoa comum em ouro, numa pessoa incrível. E pessoal, esse conhecimento tem chegado no Brasil nos últimos tempos, onde eu sou um divulgador e aprendi, estudei e ensino isso. Aqui embaixo, tá? Na descrição, e no primeiro comentário, vai ter um link, onde vai ter um vídeo, onde eu te explico mais sobre a alquimia e sobre tudo isso que eu falei para você. Assiste lá. O vídeo de hoje fica por aqui. Peço que você comente aí a sua opinião sobre esse assunto. Se você achava, né, que nós estávamos indo rumo ao apocalipse, ao fim do mundo, que não sei o quê. Desculpa, não tem como você dizer que a humanidade está piorando, se você conhecer a história. Concorda comigo ou não? Comenta aqui que eu quero saber. Deixa o seu like para me ajudar. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, que assim você me ajuda bastante. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima, meus amigos. Fui!